Olha gente, um estudo recente mostrou a relação que existe entre a obesidade e casos graves de covid-19. A gente sabe que o excesso de peso pode ser um fator de comorbidade que agrave a covid-19, mas esse estudo mostrou isso de uma maneira muito clara, demonstrando basicamente o seguinte, que pessoas com excesso de peso, pessoas obesas, apresentam mais proteína ACE2 ou proteína ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina, que é a fechadura na qual a proteína S, a proteína spike do coronavírus, se liga em nossas células para invadir as nossas células. O estudo demonstrou ainda o seguinte, que em pessoas obesas, e isso é mais preocupante, a quantidade de enzima conversora de angiotensina 2 ou ECA2 nos pulmões é bem maior do que em pessoas que não têm excesso de peso, e isso facilita a invasão do coronavírus nas células pulmonares. O estudo aponta ainda um outro fator, que pessoas com excesso de peso, pessoas obesas, têm nos tecidos onde a gordura se acumula um processo inflamatório desencadeado, e esse processo inflamatório pode ser uma bomba relógio prestes a explodir na forma de uma tempestade de citocinas. E o gatilho para essa explosão na forma de uma tempestade de citocinas é exatamente a infecção pelo coronavírus. Portanto, controlar o peso é também medida preventiva contra a Covid-19. controle sua alimentação, faça atividade física regular, controle o seu peso, e assim você terá mais um elemento de proteção a seu favor contra a Covid-19. Acredite na ciência, tenha consciência, bom dia a todos. para a Covid-19.